fala pessoal aqui quem fala é o livro você está no lp gameplay é isso mesmo da lei com mais um vídeo de eo guio duel links mané o bagulho é doido simplesmente nessa chute eu vou comprar com vocês aí os peques zinhos galera logo da onde do neo impact mané vou comprar 30 pecs mané só se liga só 30 pacotinhos sabadinhos é só se liga povo mano o bagulho que eu quero ganhar essa carta aqui né uma outra rara eu quero ganhar essa chute também a parede espelhada né vamos nessa então sem rolar mano é sim sacanagem entendeu sem sacanagem logo botar para arrebentar logo logo quinta gemas por saco mané vamos ver vamos ver vários carimbos né vamos ver inclusive um inscrito tinha falado para eu comprar esse peque aqui né mas eu já estava pensando em comprar esse peque já falei logo vou fazer vídeo né nessa chute ao contratar que de deus que viagem entendeu então eu falei ah não vou comprar logo esse pacote que mesmo né o impact que eu acho interessante tem bastante interessante aqui esse peque né emissário do oásis raio de esperança essa carta não tinha ancho da fonte uma carta rara eu espero ganhar uma carta ultra rara né mané ou sr né e rapaz vai vir alguma coisa boa em altar para tributos benção dos duendes destruição com os pés ó uma carta ultra rara se você controlar um monstro tipo dragão escolha um cartão de magia armadilha no campo destruiu o alvo se isso acontecer causa de quinta de dano ao seu controlador caraca mano ganha essa outra rara safadinha tem musiquinha deixa eu ver entendi na verdade tinha outras cartas ultra rara bem melhor que essa né eita e chapaz mais uma outra ultra rara será a magia decente se maré alta na ilha de fogo a sr arco lança estrelas e ao entendi por enquanto uma outra rara em galera vamos ver servo do catabolismo raimente viagem tá vamos aí a piscadinha mais um nevar os caribos de até piscadinhos caribe trollador em então essas piscadinha aí não vem nada e esses caribe safadinho mané scanner do riado senhora dos elementos dragão antiga certo carta que já tem e rapaz e rapaz vai dar ruim quando vê essas letras assim ó e rapaz eixi mano já vai vir o bagulho doido deixa eu ver a musiquinha até e rapaz arqueiro arcano carne sal violador de tubos deixa eu ver a musiquinha caraca dragão meteorico negro mané caraca mané ultra rara em meu caramba duas cartas ultra rara já em o louco mano caramba tá bom isso aqui tá eita vai vir mais ainda caraca vai ficar tá pra caramba nesse pé que já tô até vindo em flor anti-aérea mané mais um ultra rara mano cavalo marinho de kaiser que viagem mano caraca abané três cartas ultra rara já e nem foi despeque ainda mané ou lá agora não vai vir né enfim nossa veio duas cartas para praticamente seguida né só que eu tenho também já tenho cartinha repetida né vamos ver chutar fogo criança círculo do mar com uma cartinha sr né caraca mano três cartas tá rara em olha tá a bixiga do rato mano vamos aí agora o segundo round né filho mais dez pacotes aí nessa chip vamos ver vamos ver o que vem a gente deixa eu ver se tá gravando né porque vai que dá uns bug do milênio né serve do catabolismo as marionetas luz do conhecimento essa carta já tem já deixa eu ver ritual de destruição magia de síntese anjo da fonte né agora tá vindo bastante carta repetida hein robô patrulha espírito radiante licantro pô que viagem cadê as cartas sr mané acho que veio mais cartas ultra rara do que as sr né super rara é super rara né raio de esperança aça cinzenta dragão antigo vamos ver e aí e e ee tá vai vir outra e ee 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 tá deixa eu ver a musiquinha e e É, ultra rara Que não é ela, né Pelo menos aquela que nós ganhou não é Será que é ultra rara? Caraca, mano, é sem Judas, mil mãos Eita ferro, hein, mano Caraca, mano É quatro cartas ultra rara Ô, louco, mano, o jogo tá foda, meu Caraca, mano Daqui a pouco eu completo esse deck aqui, mano Na moral Terra enfurecida, ciclone Arma de fusão Agora vai vir, acho que uma SR, hein Super rara, hein As marionetas, mercador mágico Caraca, mané Mais uma carta SR, hein Caraca, galera Eu tô com uma sorte da caramba, hein Alma das sombras Benção de Dureado, guardião Grau, que viagem Que viagem Vamos ver Histórios, fim do caos, mais um licântropo Na cartinha aí Ultra rara Seju, né Tem coisa pra caramba aqui, hein E a parede espelhada, nada, né E a espelhada não vem E essa cartinha também não vem O Conston não vem Não vem nada, né Caraca, mano Mais um pacotinho, né O último, por sinal, né, galera O pacotinho aí que vem dez, né Quintas gemas Muita gente se pergunta Por que eu tô gastando tantas gemas assim É porque, inicialmente, galera No começo do jogo Você ganha muitas gemas, tá Entendeu E acontece isso Vai vir mais uma carta ultra rara, hein Rim das fadas Anjo da fonte Ah, não veio não Caramba, mano Que viagem, mano Trolador, hein, meu Pensei que ia vir alguma coisa boa, mano Nenhum Chutar fogo Foga dolorosa Valkyria do elemento Então, inicialmente No jogo Você ganha bastante gemas Aí, qualquer coisa que você faz Você ganha gemas Começo do fim Limbella Vai vir bastante Carta repetida agora Ai, man Criança Ah, agora tá vindo Coisa repetida pra cacete, hein, meu Eu nem sei se compensa Comprar mais desse pack aqui, né, meu É Pelo menos mais uma carta nova, né Eu nem sei se compensa, hein, meu Tá vindo muita coisa repetida, meu Flor Duende Caraca, mano Que merda, hein Ah, ficou brilhando Porque era, acho que, uma carta de ritual, né Por isso que ficou brilhando Aquela hora lá Ah, aqui não vai vir nada Caramba, mano Agora tá zoado esse pack, hein, mano Nossa, eu devia ter comprado o outro, mano A sorte que eu tive nos dois primeiros Eu não tô tendo nesse aqui, não Vai vir uma SR, provável, né Na moral, mano Liberar a onda Ah, moleque Essa cartinha aqui é safadinha, hein Mais uma carta SR, aí Mas tá zoado, hein, mano Nossa, mano Tá vindo muita coisa repetida já Tá, também já tem carta pra caramba Nesse pickpack aí, né Pensei que tinha acabado, já Vamos ver Lembrando, hein, galera Vai deixando seu like aí, hein Uau, micro raio Acabou agora, né Acabou, galera É, esse aqui Confesso pra vocês Que eu não ganhei muita carta nova, não, hein Na moral Caraca, galera Foi bom, hein Foi bom Gostei, hein Ganhei Quatro cartas ultra raras, mano Aí eu gostei, meu Só que essa carta Que eu queria ter ganhado, mano Nessa aqui eu queria, mano Caramba, mano Nem pra mim essa miséria, mano Na moral Eu queria que viesse, mano Até uma parede espelhada também Então é isso, hein, galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal Deixem um like, se possível Fabrificam o vídeo Qualquer dúvida ou sugestão Deixem aí nos comentários, hein Então Nos vemos na próxima, hein Valeu E Falou